O Charme da Galera O Charme da Galera Chega Piriguete, chega Piriguete Depois só me desce Chega Piriguete, puxa Piriguete Chega Piriguete, depois só me desce Chega Piriguete, chega Piriguete Puxa Piriguete Depois só me desce Morador Vamos dançar com o Rove E aos garotos do Chumigui O Charme da Galera O Charme da Galera Chega Piriguete, vai quebranta até em cima Chega menina, venha rebolar Os garotos do Chumigui vai fazer você dançar A gente quando toca a galera se anima Chega Piriguete, vai quebranta até em cima Então chega Piriguete Puxa Piriguete Chega Piriguete Depois só me desce Chega Piriguete Puxa Piriguete Chega Piriguete Depois só me desce Esse é o forró É você que estou amando, eu sei Esse amor que foi tão difícil Mas eu encontrei Que eu sou horrível e lindo Foi por isso que eu me apaixonei Quero tanto provar dos seus beijos Só você me iludiu de vez Mas eu existo nas lembranças Que eu não posso te esquecer Saudade, mas saudades Que me leva com você Mas eu existo nas lembranças Que eu não posso te esquecer Saudade, mas saudades Que me leva com você Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva, me leva com você Me leva, me leva, me leva, me leva com você Garotos do swing O charme da galera É você que estou amando, eu sei Esse amor que foi tão difícil, mas eu encontrei Sem seu sorriso lindo, foi por isso que me apaixonei Quero tanto copar do seu beijo, só você me iludiu de vez Mas eu invito mais lembranças, que eu não posso te esquecer Saudade, mas saudade, que me leva com você Mas eu invito mais lembranças, que eu não posso te esquecer Saudade, mas saudade, que me leva com você Me leva, me leva, me leva, me leva com você Me leva, me leva, me leva com você Sim, bora, chão, barcão, roiva na verboa Sim, bora, chão, roga garotos Quebola o povozão, os garotos lá no palco se tocando Suingão, esse suingão a mulherada já conhece A gente toca uma vez e ela nunca mais esquece Esse suingão a mulherada já conhece A gente toca uma vez e ela nunca mais esquece O charme da galera tá tocando, se não me engano Eu tô em cima do palco, tô dançando e rebolando O charme da galera tá tocando, se não me engano Eu tô em cima do palco, tô dançando e rebolando Olha aqui quebra, 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 quebra a mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parada, olha aqui quebra, quebra, quebra até o chão Entra no swing, vem dançar meu batidão, olha aqui quebra, 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 quebra mogueirada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parada, olha aqui quebra, quebra, quebra até o chão Entra no swing, vem dançar meu batidão Simbora, padrão No batidão do larodão, vai! Ei gatinha, chega e vem pra cá, os garotos tá no palco e eu começo a rebolar Ei gatinha, rebola o popozão, os garotos tá no palco se tocando, seu lindão Ei gatinha, chega e vem pra cá, os garotos tá no palco e eu começo a rebolar Ei gatinha, rebola o popozão, os garotos tá no palco se tocando, seu lindão Esse swingão a mulherada já conhece, a gente toca uma vez e ela nunca mais esquece O charme da galera tá tocando, swingando, eu tô em cima do palco, tô doçando e rebolando O charme da galera tá tocando, swingando, eu tô em cima do palco, tô doçando e rebolando Olha que quebra, 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 mulherada Aqui eu tô chegando no ar pra ficar parada, olha que quebra, 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 quebra até o chão Entra no swing e vem dançar meu batidão Olha que quebra, 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 mulherada Aqui eu tô chegando no ar pra ficar parada, olha que quebra, quebra, quebra até o chão Entra no swing e vem dançar meu batidão Oh, 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 banda aberto, simbora O charme da galera tá tocando, show! Eu vou atrás do swing e vem dançar meu batidão Forró, caraca, 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 caracota Os carme da galera tá tocando, show! Garotos do suíque, eu devo requebrar Gatinho vai mexendo no seu corpo sem parar Quebra, 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 no suíque eu quero ouvir Garotos do suíque, a galera vem aí Venha no suíque, eu devo requebrar Gatinho vai mexendo no seu corpo sem parar Quebra, 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 no suíque eu quero ouvir Garotos do suíque, a galera vem aí Vem gatinha, vem aqui que eu quero um beijo Garoto do suígue você vai ter que descer Vem gatinha, vem aqui que eu quero ver Garoto do suígue você vai ter que descer Vig, eu quero ver, quero ver você mexer Garoto do suígue você vai ter que descer Vig, eu quero ver, quero ver você mexer Garoto do suígue você vai ter que descer Desce, 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 sobe, sobe, sobe Garoto do suígue a moçada se sacode Desce, desce, sobe, sobe Garoto do suígue a moçada se sacode É o charme da galera É o charme da galera Garotos do Swing, o charme da galera Eu sou do Swing, quero ver tu requebrar Tinho vai beijando o seu corpo sem parar Quebra, quebra, quebra no cinto eu quero ouvir Garotos do Swing, a galera vem aí Garotos do Swing, quero ver tu requebrar Tinho vai beijando o seu corpo sem parar Quebra, quebra, quebra no cinto eu quero ouvir Garotos do Swing, a galera vem aí Vem gatinha, vem aqui que eu quero ver Garotos do Swing, você vai ter que descer Vem gatinha, vem aqui que eu quero ver Garotos do Swing, você vai ter que descer Garotos do Swing, você vai ter que descer Desce, 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 sobe, sobe Garotos do Swing, avançada com pacote Desce, desce, sobe, sobe Garotos do Swing, avançada com pacote Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Garotos do Swing, você vai ter que descer Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Garotos do Swing, você vai ter que descer Desce, 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 sobe, sobe Garotos do Swing, avançada com pacote Desce, desce, sobe, sobe, garota de Almeida, moçada de um saco, desce, 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 sobe, sobe, garota de Almeida, moçada de um saco. Se bora dançar, é show! Quero mandar um abraço a toda a galera que gosta de fazer com a razão Garoto do swing, é show! Estava sua e você me apareceu, foi seu gentil doido me enlouqueceu Fudou o meu mundo, me faz sempre arrepios, calafrios E de repente estou a procurar você com toda a paixão e onde você está A função dessa música que me lembra você, baby, tirei O seu nome eu pensei, baby, tirei, tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai, baby, não sai do meu pensamento Você não sai, baby, tirei, tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai, baby, não sai do meu pensamento Você não sai, baby, tirei Alô, de jeito, não sai do meu pensamento Se bora, baixo do céu Garoto do swing, o chave da galera Estava sua e você me apareceu, foi seu gentil doido me enlouqueceu Fudou o meu mundo, me faz sempre arrepios, calafrios E de repente estou a procurar você com toda a paixão e onde você está A função dessa música que me lembra você, baby, tirei O seu nome eu pensei, baby, tirei, tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai, baby, não sai do meu pensamento Você não sai, baby, tirei Você não sai, baby, com seus beijos tirei Você não sai, baby, não sai do meu pensamento Você não sai, baby, tirei Você não sai, baby, não sai do meu pensamento Você não sai, baby, tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai, baby, não sai do meu pensamento Você não sai, baby, não sai do meu pensamento Forró, garotos do swing É isso aí, rapaziada Fim de semana tá chegando Dá os garotos pra curtir só Se bota, desce E sobe E fecha Eu quero ver a mulher, a comida assim Vai, vai, vai O dia tá acabando A noite vem chegando É fim de semana Eu quero curtição Eu bebo uma, duas, seis Eu bebo quatro, cinco, seis Quem quer beber comigo Joga a mão mais uma vez Eu bebo uma, duas, seis Eu bebo quatro, cinco, seis Quem quer beber comigo Joga a mão mais uma vez Me dança esse forró Não fique só Me dança esse forró Não fique só Me dança esse forró Uma loucura Pega pouco Tá demais esse salão Tá molhadinho E tá gostoso Eu tô que tô passando a mão Uma loucura Pega pouco Tá demais esse salão Tá molhadinho E tá gostoso Eu tô que tô passando a mão Alô de Diego no Fast Funk Aquele abraço Simbora E é o charme da galera Ao vivo, meu patrão E é show O charme da galera Oh, 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 banda velha boa O dia tá acabando A noite vem chegando É fim de semana Eu quero curtição Eu bebo uma, duas, seis Eu bebo quatro, cinco, seis Quem quer beber comigo Joga a mão mais uma vez Eu bebo uma, duas, seis Eu bebo quatro, cinco, seis Quem quer beber comigo Joga a mão mais uma vez Que doce esse porrô Não fique só Que doce esse porrô Aham, aham, aham Que doce esse porrô Não fique só Que doce esse porrô Aham, aham, hey Uma loucura Pega pouco Tá demais esse salão Tá molhadinho E tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura Pega pouco Tá demais esse salão Tá moradinho E tá gostoso Eu tô que tô passando a mão Com uma loucura Pega pouco Tá demais esse salão Tá moradinho E tá gostoso Eu tô que tô passando a mão Pega pouco Pega pouco Pega pouco O cara doideira gosta da coisa fuleira É só chamar que ele fica a noite inteira O cara doideira gosta da coisa fuleira É só chamar que ele fica a noite inteira Na lambada, no forró e no sangue, no pagodão O cara tá gostando, começa a dar pressão É na lambada, no forró e no sangue, no pagodão O cara tá gostando, começa a dar pressão E joga ele no canto, vai passando a mão O cara tá gostando, começa a dar pressão Garotos do Swing, o charme da galera O cara doideira é gostoso da coisa fuleira É só chamar que ele fica a noite inteira É malandrada, no forró, é no funk, no pagodão O cara tá gostando, começa a dar pressão É malandrada, no forró, é no funk, no pagodão O cara tá gostando, começa a dar pressão E joga ele no canto e vai passando a mão O cara tá gostando, começa a dar pressão E joga ele no canto e vai passando a mão O cara tá gostando, começa a dar pressão O cara tá gostando, começa a dar pressão Abre o parede, eu quero sucesso, meu irmão Vem, vem, vem Eu tô na sua, você tá na minha, caia no swing, vem dançar a pisadinha Eu tô na sua, você tá na minha, caia no swing, vem dançando tudo assim Vou passar na casa dela, chama ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero ver mais divertir Vou passar na casa dela, chama ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero ver mais divertir Olha remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, pisadinha muito boa, você vai gostar Olha, remexe pra lá, remexe pra cá, pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, pisadinha do nadinho, você vai gostar Arrumei, tira o som, me bota pra chorar Vai, vai, vai Eu tô na sua, você tá na minha, caia no swing, vem dançar a pisadinha Eu tô na sua, você tá na minha, caia no swing, vem dançar a pisadinha Já dançou o samba e o forró e o bandeirão, agora vai dançar a pisadinha do negão A samba tá jogando, chama ela pra curtir, hoje a noite é noz, eu quero mesmo pra divertir Olha, remexe pra lá, remexe pra cá, pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, pisadinha muito boa, você vai gostar Olha, remexe pra lá, remexe pra cá, pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, pisadinha do nadinho, você vai gostar É os garotos do sorriso, o charme da galera E achou o partão Vai! Sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Simbora, show padrão, solta o braço, DJ Oh, 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 e banda velha boa Oh, 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 garotos do swing O charme da galera Simbora, show! Sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Quando tu me conheceu, eu tava na gandaia Sou louco por um rabo de saia Gosto da lourinha, da morena e da mulata Gosto de saia com a mulherada Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Quero ver os raparigueiros comigo assim Na palma da mala, meu irmão Yeah, show, patrão! Garotos do swing, o charme da galera Pode, 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 vai, vai Sucesso! Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Quando tu me conheceu, eu tava na gandaia Sou louco por um rabo de saia Gosto da lourinha, da morena e da mulata Gosto de sair com a mulherada Quando tu me conheceu, eu tava na gandaia Sou louco por um rabo de saia Gosto da lourinha, da morena e da mulata Gosto de sair com a mulherada Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é assim, me sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Vai todo Simbora, bora o saco, simbora, bora o saco E é show! Quero mandar um abraço ao meu amigo Ah, safadão Simbora, é show! Pensava que eu e você teria tudo pra dar certo Me entreguei, briguei até com seus amigos pra ficar contigo Você venceu, eu publicando e pensando a ninguém ter ouvido Mas descobri que você só queria ver meu coração ferido Você me deu amor sem amar Será que você não tem sentimento? Me fez sofrer, fechorar Mas nunca apaguei você do pensamento Dói, 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 dói Saber que eu deixei outra moto você E no final das contas só me fez sofrer Dói, dói, dói Dói, dói, dói Se de vez em quando você me ligar Eu vou me controlar pra não me aderir Garotos do swing O charme da galera Se bora passar Se bora se fudir É só sucesso Pensava que eu e você teria tudo pra dar certo Me entreguei, briguei até com seus amigos pra ficar contigo Você venceu, eu publicando e pensando a ninguém ter ouvido Mas descobri que você só queria ver meu coração no perigo Você me deu amor sem amar, será que você não tem sentimento? Me fez sofrer, fez chorar, mas nunca apaguei você do pensamento Você me deu amor sem amar, será que você não tem sentimento? Me fez sofrer, fez chorar, mas nunca apaguei você do pensamento Dói, 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 saber que eu deixei outra moto você E no final das contas só me fez sofrer Dói, 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 acima de saudades vou me controlar Se de vez em quando você me ligar, vou me controlar pra não me atender Oh, 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 garotos do swing, o charme da galera Beleza, moçada, se vai dançar Aos garotos do swing, do sal, dos paridões Simbora E achou, patrão Tá tudo no grau, tá tudo beleza A ação se apressa, tá divida na mesa Curtindo de boa, só me divertindo Aumenta o sonho que a galera tá pedindo Vambora, simbora, gatinho não demora Tá todo mundo aqui dançando, só falta você Não tem que eu te quero, te espero Fica do meu lado, deixa acontecer, simbora Simbora no sábado, vamos contigo De copo pro lado, vou ficar com você Quero te dar beijinhos quando amanhecer Simbora no sábado, vamos contigo De copo pro lado, vou ficar com você Gatinho, eu só quero beijar você E a roção dos paredões É os garotos do swing, o charme da galera Simbora Garotos do swing, o charme da galera Vai, 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 vai Tá tudo no grau, tá tudo beleza A ação se apressa, tá divida na mesa Curtindo de boa, só me divertindo Aumenta o sonho que a galera tá pedindo Vambora, simbora, gatinho não demora Tá todo mundo aqui dançando, só falta você Não vem que eu te quero, te espero Fica do meu lado, simbora, simbora Simbora no sábado, vamos contigo De copo pro lado, vou ficar com você Gatinha, dá beijinhos quando amanhecer Simbora no sábado, vamos contigo De copo pro lado, vou ficar com você Gatinha, só quero beijar você Valeu, moçada Forroga, garotos do swing O charme da galera Simbora, show patrão No swing dos garotos, ao vivo é show Simbora Forroga, garotos do swing O charme da galera Vai, vai, vai Eu sou playboy Na vagaceira, 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Vou curtindo o batidão Eu sou playboy Na vagaceira, 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Vou curtindo o batidão Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo um choque gelado O whiskey be night Nessa bebedeira corro pra animação DJ aperta o play Só o som do paredão Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo um choque gelado O whiskey be night Nessa bebedeira corro pra animação DJ aperta o play Só o som do paredão Olha que eu sou playboy Na vagaceira, 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Olha que eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Vou curtindo o batidão Eu sou playboy Na vagaceira, 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Simbora Yeah, show Tome, gasteira Vai, vai, me sobe E desce Eu sou playboy Na vagaceira, 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Eu sou playboy Na vagaceira, 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo o chope gelado O bisque vira em night Nessa bebedeira, corro pra animação DJ aperta o play Só o som do paredão Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo o chope gelado O bisque vira em night Nessa bebedeira, corro pra animação DJ aperta o play Só o som dos garotão Eu sou playboy Na vagaceira, 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Eu sou playboy Na vagaceira, 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Certo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri